A CIDADE NO BRASIL Se o motivo é uma doença no próprio corpo A intranquilidade traz o pior Se a razão é uma enfermidade em uma pessoa querida e amada por você O seu desajuste, esse nervosismo, é fator agravante Se você sofreu prejuízos materiais Perdeu dinheiro, lhe enganaram As lamentações não ajudarão a pagar as dívidas Se perdeu alguma afeição Alguém lhe maltratou A queixa tornará você uma pessoa menos simpática E outras pessoas podem te abandonar Então não descarregue nas pessoas Toda a sua raiva Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás A inquietação é desperdício de tempo Já passou Já foi Se contrariedades apareceram O fato de esbravejar e xingar Afastará de você Quem poderia te ajudar Se você cometeu um erro O desespero é porta aberta Para faltas maiores Se você não atingiu aquilo que você desejava A impaciência fará mais larga a distância Entre você e o objetivo a alcançar Seja qual for a dificuldade Conserve a calma Continue trabalhando Porque em todo problema A serenidade É o teto da alma Olhe o quanto te restou Olhe o quanto você é importante Importante para Deus Vai Ânimo Coragem Força Comece outra vez Não desista Deus Acredita em você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Try Vamos lá E Vamos lá Obrigado.